Daniel capítulo 2 Filhinha, com a bíblia aberta, logo a gente vai ver Foi após a morte de Nabucolassar, o criador da dinastia Caldeia Que passa a reinar no trono de Babilônia, o seu filho que conhecemos como Nabucodonosor Nabucodonosor era muito jovem quando começou a reinar em Babilônia Mas não obstante a sua jovemidade, Nabucodonosor era um jovem muito inteligente e acima de tudo audacioso Logo quando ele começou a reinar sobre Babilônia Esse jovem Nabucodonosor ele transformou Babilônia no centro comercial financeiro do mundo antigo E depois que ele transformou Babilônia no centro comercial financeiro do mundo antigo Nabucodonosor logo realizou em seu treinado um conjunto arquitetônico para proteger a cidade de Babilônia de invasões E esse conjunto arquitetônico compreende a boca de Babel, que ele mandou fazer 250 metros de altura Os jardins suspensos da Babilônia e um canal de defesa ligando os rios Tigres e Eufrais Com uma extensão de 40 quilômetros Heródoto Que é um dos grandes historiadores antigos Ele diz que os muros da cidade de Babilônia Eles vendiam 102, 102 metros de altura Isso mesmo, 102 metros de altura por 25 metros de largura Os muros da Babilônia, eles no ponto de vista humano, eram indestrutíveis E sobre os muros de Babilônia, que haviam cerca de 40 atores com seus respectivos portões de bronze E até hoje no museu de Berlim tem muitos portões que foram da cidade de Babilônia Havia casas sobre os muros de Babilônia E se fosse passar carros sobre os muros de Babilônia Passariam 5 carros desse nosso, simultaneamente, sobre os muros de Babilônia Babilônia era uma cidade extraordinária Para vocês terem uma ideia, cada bloco que compunha o muro de Babilônia Tinha uma efígio de Nabucodonosor E do muro, para o início das casas, não era menos do que 400 metros de distância Assim era a cidade de Babilônia Para vocês ainda terem uma ideia, Babilônia era uma cidade tão equipada e tão moderna Que há 2,500 anos atrás, a cidade de Babilônia já tinha casa de 3 e de 4 idades Uma cidade mística religiosa Que a divindade principal da cidade de Babilônia era o deus Bel E a sua esposa está Só teve que a cidade de Babilônia, além do sumoso templo do deus Bel Que era uma estátua com 25 metros de altura Que ficava sobre uma mesa de ouro de 300 quilos Tinha 50 santuários da deusa está, a esposa do deus Bel E além de mais outros, 182 altares espalhados pela cidade dedicada a esta deusa Por isso que Babilônia é uma cidade mística, representando a falsa religião Nabucodonosor agora está reinando em Babilônia e a sua cidade fortificada Não se esquecendo de um detalhe que o estriptismo das mulheres tem início da glória Babilônia é o grande pegador das barrações, ele é o precursor da pegação dos grandes navios Seguido dos felícios e depois dos russos com seus subnavios tão sofisticados Mas Nabucodonosor é o precursor, é o cara que construiu os navios de guerra Que foram modernizados pelos felícios e depois pelos russos, como eu acabei de dizer E quando ele estava literalmente equipado, fortificado Nabucodonosor descobre que a maior potência do leal naquela época Não era nada mais, nada menos do que Neto, o faraó do Egito Esse Neto, o faraó do Egito, havia saído do Egito e foi a Jerusalém E quando chegou em Jerusalém, ele ameaçou destruir Jerusalém Se for ventura, o rei Josias não pagasse tributo para os egípcios E Jerusalém passou a pagar tributos para o faraó Neto Só que houve um determinado tempo em que Josias, ele soube que o faraó Neto Ia sair numa pereja contra os assírios E o que Josias fez, ele se aliou aos assírios Para vencer o faraó Neto e deixar de pagar os tributos para os egípcios E o que aconteceu é que o próprio faraó Neto chegou a mandar avisar a Josias Que não era para ele se envolver nesta batalha O que o faraó Neto disse, lá no livro de Segunda de Reis Que Deus havia dito para ele que Josias morreria Isso mesmo, se for ventura Josias saísse nesta batalha Só que Josias não ouviu, saiu da pereja A famosa batalha de Egito E nesta batalha o faraó Neto venceu Josias E quem foi colocado no seu lugar para quem nasceu em Jerusalém Foi o filho de Josias, chamado de Jeóiaquim Nabucodonosor, sabendo que Jerusalém paga tributos para o faraó Neto E sabendo que o faraó Neto do Egito era a força térmica daquele tempo Nabucodonosor arma o seu poderoso exército Liderado pelo seu implacável capitão Neus Aradão E sai de uma batalha contra o faraó Neto Na famosa batalha de Carquemus Ou de Carquemus E nesta batalha Nabucodonosor venceu o faraó Neto E quando ele vence o faraó Neto Que pega os discórdios, ele volta para a Babilônia E ele recebe o livro dos registros Das nações que o faraó Neto controlava E ele descobre que Jerusalém paga tributos para os egípcios E o que é que Nabucodonosor faz? Ele pede ao seu capitão Neus Aradão Que vai da longe com a Jerusalém E ameaça e destruí-la completamente Se for ventura a cidade de Jerusalém Claro, os judeus não pagassem agora Tributos para os babilônicos E quando Neus Aradão chega em Jerusalém No ano 6596 a.C. Neus Aradão ameaça destruir a cidade de Jerusalém E sabe o que ele faz? Mas eu não estou aqui de brincadeira Vou provar para vocês Que Nabucodonosor é quem está andando em todo o mundo E com o sinal de que nós Vamos destruir a cidade E se vocês não nos obedecerem E não pagarem tributos para nós Eu vou levar os príncipes E ele pegou os príncipes do povo Entre esses príncipes Estava Daniel Israel Ananias e Asarias Que são defocados para Aluxico e a Nabilônia E quando eles chegam na Nabilônia Vocês sabem o que aconteceu A primeira coisa que aconteceu com esses jovens Foi a mudança de nome desses jovens O nome também não quer dizer Deus é Deus juiz Foi colocado o nome dele de Belzazá Em alunção a Bel A divindade principal de Nabilônia Ananias que quer dizer O Senhor é gracioso Foi colocado o nome dele de Sadraque Ou seja, Deus nunca A Misael Que quer dizer Quem é igual a Deus Foi colocado o nome de Mesaque Que quer dizer A sombra do príncipe E Asarias Que quer dizer O Senhor ajuda Foi mandado o seu nome Para Nabilônia O servo de Nabilô O Deus da sabedoria Sabe por que fizeram isso com os jovens? Primeiro para que os jovens Se esquecessem do seu Deus Número dois Para que estes jovens Se esquecessem Da sua cultura Se esquecessem Do seu povo De tudo aquilo Que eles haviam aprendido Uma das primeiras coisas Que eles fizeram Foi mudar o nome Mudar a identidade Parece que isso é um protótipo Dos dias atuais Porque é muito fácil Hoje a gente ver igrejas Sem identidade doutrinária Pastores sem identidade ideológica Profetas bêbados Sacerdotes malucos Que a gente às vezes Não entende Por que essas coisas Tanto acontecem No nosso reino E quando Daniel Muda o seu nome Ou melhor Ele estuda o nome de Daniel Você sabe que Daniel Ficou A partir dos 13 Entre 13 e 15 anos de idade Sendo treinado por hospedagem Ele ficou Sendo treinado por 3 anos Depois de 3 anos De serem treinados Eles eram apresentados ao rei E o rei precisava ver Dos jovens intelectualidade Precisava ver Dos jovens Beleza física Para que fossem escolhidos E depois de serem treinados Durante todo esse tempo Que os adolescentes Foram apresentados ao rei A bíblia diz que o rei Na ponta da Dona Zona Achou mais sabedoria Mais formosura Mais intelecto Naqueles 3 moços Mais do que todos os outros E agora ele estabelece Daniel como Uma pessoa de honra No seu reinado Daniel passa a ser Importante no rei de Babilônia A bíblia não nos fala Há quanto tempo Daniel já estava em Babilônia E ele já é uma pessoa Importante em uma das províncias De Nabucodonosor Quando o rei Nabucodonosor Teve um sonho No capítulo 2 Que a gente vai ler E o sonho que Nabucodonosor teve Esse sonho lhe perturbou Tanto, tanto Que ele mandou chamado Sábio de Babilônia Para poder Dar a interpretação Desse sonho E o sonho do capítulo 2 É este Que a gente vai ler aqui agora Vocês já acompanham E diz assim No ano 2 do reinado De Nabucodonosor Teve Nabucodonosor Em sonhos E o seu espírito Se perturbou E pá Só seguiu o seu sono E o rei mandou Chamar os magos E os astrólogos E os encantadores E os caldentos Para que declarasse ao rei Bautica-se No seu sonho E eles vieram E se apresentaram Diante do rei E o rei lhes disse Tive um sonho E para saber o sonho Está perturbado O meu espírito E os caldentos Disseram ao rei Em sinínio Ó rei Vive eternamente Diz-se o sonho A teu servos E daremos a interpretação Respondeu o rei E disse aos caldentos O que foi Me ter escapado Se me não fizeres Saber o sonho E a sua interpretação Serei despedaçado Se as vossas casas Serão feitas Um mundo duro Mas Se vós me declarar Tis o sonho E a sua interpretação Que se mereje Em um presente Sinágrimas E grande honra Portanto Declarai-me O sonho E a sua interpretação Queridos Se você sonha Um sonho E aquele sonho De perdura O que é que você faz Com aquele sonho Você vai chamar Uma pessoa Para você contar Aquele sonho Qual é que você quiser Você vai contar Aquele sonho Para uma pessoa Para que aquela pessoa Possa lhe dar A suposta interpretação Daquele sonho Que você sonhou Certo Senhoras pastores Só que quando você Vai a uma pessoa Para que você queira Saber Um sonho Que você sonhou Aquela pessoa De imediato Vai querer saber O sonho Que você sonhou Para que ela Possa lhe dar A interpretação Foi isso que os Cabeus Os astrônomos Os advios Disseram ao rei Conte-nos o sonho Que a gente Dará a interpretação Só que o rei Diz assim Mano Que eu sonhei E eu esqueci E eu tenho Outra coisa Para dizer Eu quero que vocês Me contem o sonho Que eu sonhei E que vocês Ainda me entendem Interpretação Porque se vocês Não me contar O sonho Não me dá a interpretação Eu marco vocês De todos Aí os Marcos Responderam Segunda vez No verso 7 E disse ao rei Diga ao rei O sonho A seus servos Diga ao rei O sonho A seus servos E daremos A sua interpretação O versículo 8 O que escondeu O rei Diz Percebo muito bem Que vós Quereis ganhar tempo Porque vedes Que o que eu sonhei Tem me escapado Por consequência Se não quiseres Saber o sonho Uma só Sentença Será a nossa Pois mais Não há ninguém Não há ninguém Sobre a terra Que eu possa declarar A palavra Ao rei Pois tem um rei A senhora Dominador Que retenha A coisa semelhante De algum marco Ou as falas De algum marco Porque a coisa Que o rei É difícil E me diga Que ele possa declarar Diante do rei Se não os deuses Cuja morada Não é com a palavra Então o rei O Senhor Enfureceu E ordenou Que matasse A todos os Sabres de Magnoia E saiu O decreto Segundo qual Deveriam ser mortos Os sabres E buscaram Damião E seus companheiros Para que Fossem mortos Então Damião Falou Avisado impudentemente Adorado Com toda a magra Do rei Que tinha saído Para matar os Sabres Os sabres De Patrônia E as plantinhas Adorado Carregado Do rei Por que Que se apressa Tão comandado Da parte do rei Então Damião Explicou O caso A Damião E Damião Entrou E pediu Alguém Que lhe desse tempo Para que Começa A interpretação Então Damião Foi para Sua casa E fez A ver O caso Ananias Isael E as Arias Seus Companheiros Companheiros É para isso Daniel Contou Estudo Para que Pudisse misericórdia Ao Deus Dos céus Sobre este segredo Afim de que Daniel E seus companheiros Não pedecessem O resto Dos sábios De Babilônia Então Foi revelado O segredo A Daniel Numa visão De noite E Daniel Louvou Ao Deus Do céu Que iniciativa Desta igreja Do pastor Chamaram os ovelhos Para orar Chamaram a juventude Para orar Chamaram os crentes Para orar A oração Resolve tudo Irmão A oração Move a mão De Deus Eu estava conversando Com o pastor Elias E um pouco Falo de mim Falo do meu testemunho Mas quando eu acertei Que eu Jesus Eu só andava Jovens Com homens de Deus E eu só andava Com homens de oração Mas passavam De seis Sete Oito Dez Doze Horas Orando Não foi um dia Só não Foi a minha vida Inteira Assim Todos os dias Todos os dias As vigílias De antigamente O pastor De velho Não eram Essas vigílias De hoje De pula Pula Apenas Não Só de música De música Era a vigília De três períodos De uma hora De oração Cânticos Ai que Deus Revelava Falava em língua Interpretava Batizava Fazia maravilhas No emoção Hoje nós usamos Mais a técnica Que perdemos A graça As nossas mensagens Toca mais a mente Na pessoa Que a gente Bem interessado Mais a mexer No intelecto E ser sábio Para mostrar Nossa sabedoria Diante de um Arquitório De pessoas Que são formadas E que são inteligentes Mas a proposta De Deus Não é mexer No teu intelecto Na tua mente A proposta De Deus É mexer Na tua alma Ele quer primeiro Teu interior Para depois O teu interior Porque se você Apenas é bonito Por fora Que nada interessa Você tem que ser lindo Por dentro As vezes Nós olhamos para alguém Também do instinto Mas por dentro É um sepulcro Traiado Não tem graça Meu irmão Satanás não tem medo Da tua credencial Não Da tua formação Do teu diploma Do teu doutorado Do teu PhD O diabo não tem não Ele tem medo É de graça É de um samba É de poder A proposta De Jesus De Nazaré Era alta Aciosa Primeiro Ele queria o interior Para depois O exterior Porque se isso Não acontecesse De nada Ele valeria a pena Oração 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 Para dois Podiam Doze a vista Que se a minha A graça Espírito Ao nosso tempo Eu preferi A obscuridade Lá no recado A noite Varemos a dependoração Do cristianismo Como lá Possivelmente Veremos o Espírito Santo De embora Na igreja Como foi a glória Do tempo De já Vem e disse Pregar Existe em sua Mas Está precisando De homens Assim Vamos orar Para a gente Resolver Sabe por que Aqui no Brasil Nós não vivemos Um avilamento Culpa Da igreja A culpa É da igreja Por que Que nós temos Uma corrupção Generalizada Dentro do Congresso Nacional Com seus tentáculos Em todos os segmentos Da sociedade Por que isso Olha quantas Desgraças E essa semana Vocês vão ver O que vai acontecer Com muitas autoridades Dessa nação Sabe por que Porque a cada 10 minutos Que passam as pandemias Uma pessoa assassinada No Brasil Que avivamento É esse que estamos vivendo Temos igrejas inchadas Agora a igreja De Rio de Janeiro Nos Estados Unidos Declarou Que o casal De dois jovens Que ele deram No cor da igreja É um casal De homossexual As músicas Que a gente canta Estamos vivendo Até com nós Vamos orar E Daniel E Daniel Louvou Ao Deus do céu E disse E disse Essas palavras Seja bendito O nome de Deus Para todos Sempre Porque dele A sabedoria E a força Ele muda os tempos E as horas Ele remove os gays E estabelece os leis Ele dá sabedoria Aos sábios E ciência Aos inteligentes Quem pode levantar E dizer uma palavra Para ele Quem pode levantar Na mão E dizer uma palavra De adoração Para ele Diga Fala A minha É gratidinha Eu sou do meu Amado Então glória Ele disse Eu te louvo Meu Deus Ele cadera o profundo E o escondido Nas vidroes E conhece o que está em trevas E com ele mora a luz Oh Deus De meus pais Eu te louvo Certo O poder De sabedoria E força E agora Me fizeste saber O que te pedimos Porque nos fizeste saber Esse assunto Por isso Daniel Faltei Mató Que é o pão Que tinha constituído Para matar os sábios De Babilônia Entrou e disse Ele assim Não mates os sábios De Babilônia Introduz-me Na presença do rei E darei ao rei A interpretação Então Ele não Lá com depressa Introduziu Daniel Na presença do rei E disse Ele assim Achei Entre os filhos Dos carinhos De Judá O pão Falta saber Ao rei A interpretação Respondeu O rei E disse A Daniel Cujo nome É Abel De Sazar Podes tu fazer E saber O sonho Que vi E a sua Interpretação Respondeu Daniel Na presença do rei E disse O segredo Que o rei É Nem sábios Nem astrônomos Nem magos Nem adivinhos Não podem Estupir alguém Mas há um Deus nos céus O presente seria A gritar Não Mas há um Deus nos céus Tudo ele conhece Tudo ele sabe Onde há um Quando não teve Palavra Para descrever Ele disse As nuvens São a poeira Nos seus pés Mas há um Deus no céu Descubriu Daniel O pão Reveia um segredo Ele pois Fez saber O vida Porquanto nos outros O que há que ser No fim dos dias Diga comigo Deus Fez o rei Na pulga do Nosó Saber O que seria No fim dos dias E Daniel diz O teu sonho E as pessoas Na tua cabeça Na tua cala São estas Estando tu O rei Na tua cama Subiu os teus pensamentos Ao que há de ser Depois disto Aquele pois Que revela os segredos Te fez saber O que há de ser E a mim Me foi revelado Este segredo Não porque haja em mim Mais sabedoria Do que em todos os viventes Mas para que a interpretação Se quisesse saber Eu ver Queridos Prestem atenção Nisso aqui Porque isso aqui É muito extraordinário Daniel disse Era assim Filipe Não foi me dado A interpretação Eu sou melhor Do que me Não foi me dado Eu não estou Portando aqui Nesta noite Não é porque Eu sou melhor Do que me Afinal É isso que eu Não estou dizendo Mas é para Deus Que me dizer Não é porque Eu sou melhor Do que os pastores Todos que estão aqui Eu sou presidente Da igreja Não é por isso É porque Deus tem isso Na sua vida E acabou Não tem Não é porque Não tem ninguém Que pertence Como você Que você é um Insubstituível Que você trabalhe Ajudando aqui A auxilia A auxilia Não é não Mas é porque Deus te chamou Para isso Não é porque Tem alguém Que você Pense Que não canta Que você é o melhor Não é isso Não meu filho É que cada um Tem uma função Você tem uma função 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 Um é do trupete Outro é do teclado Outro é da guitarra Outro é do condome Outro é do contra-macho Outro rege Outro canta Outro é prasbítero Outro é diácono Outro é evangelista Outro prega Outro tem don Outro interpreta Outro É cada um É cada um É cada um Porque tem gente Que acha Que é insubstituível O Daniel está dizendo Eu não sou melhor não Mas foi por Deus Deus Fica na tua posição Fica na tua posição Meu filho Tu está querendo cantar Tu está querendo cantar Tu não tem técnica Para cantar Tu não tem voz Para cantar Até tu faixa Faz o que Deus mandou Você fazer Tudo que te vier A mão para fazer Faça Conforme as ruas Vossas Faça Daniel Oh glória Eugênia A minha organização Me foi Que é a melhor Justiça Grego Não porque eu agendino A sabedoria Do que todos E todos os clientes Mas foi aquela interpretação Se fizesse saber o dele Aquilo que Deus Deu para você Para fazer É com um fim É com um objetivo Meu Deus Amém. 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 em Jerusalém, e vocês sabem disso, depois vem o Império de Roma, que são as suas pernas do ferro, porque pastor, as pernas são os membros mais novos do nosso corpo, isso aqui fala da divisão do Império de Roma, uma perna representando Constantinopla, e a outra perna representando Roma, porque o Império Romano se dividiu, e porque as pernas são tão longas, porque foi o maior Império que durou 644 anos, o Império de Roma, só que se você olhar para Babilônia, Babilônia como cabeça de ouro, como Império não existe mais, os negros persas como Império também não existe mais, os trevos como Império também não existe mais, Roma como Império também não existe mais, o que é que é essa dessa estátua? Os seus pés, os pés dessa estátua eram de ferro e de barro, e ferro e barro, a própria Libra diz, que não se une, é dois elementos que não se grudam, se você colocar barro no inferno, vai passar ali uns dias, mas logo eles irão se soltar do outro, porque eles não se unem, então eles não se unem, esse tempo aqui nos pés da estátua representa o nosso tempo, queridos existem vários tipos de governo, existe o autonicalismo, existe a autocracia, o comunismo fascista, o absolutismo, a ditadura, existe a anarquia, só que os três têm aqui na toute faculdade, conhecem no tipo, a mulher sim, o autobusasiado angle é Alliance, não existe um valor absoluto dentro da democracia, aquilo que serve pra mim pode não coron�을 darnomen Только para você, a mulher simée, gostem de先生, que trabalhe um dos excepcionados no Rut tehdas, claude , 2001 e Musk já virou uma nenhuma toda a periguação que sabemosamento, do poço para que o terror temores que houvesse da sociedade, é a estrutura da sociedade mas eles não estão aí e tem gente que acha que aquilo é incorreto mas tem outros que acham que é certo assim que é a democracia e a democracia é o que é pastor? o governo do anticristo está vivo aí a humanidade que lhe encamina de passos largos para o comprimento profético e o sonho de amor nós estamos vivendo esse tempo vou lhe dizer algo aqui nesta noite Jesus não podia vir nos dias de Paulo sabe disso? Paulo fica sendo abatado vivo, ninguém acorda doutrina do atrapalamento da igreja mas não do que o apóstolo Paulo, ninguém e que me diga um senhor se não conhece mais a vida do que eu ninguém agora a volta de Cristo, a escatologia de Paulo, ou a escatologia eclesiástica, diferente da escatologia de maio, a escatologia da igreja, não a escatologia chamada de mistério não dá para entender o corpo sendo atrapalhado e reproduzido, isso é atrapalhamento é mistério, meu irmão não tem como explicar isso a resumição dos mortos, por exemplo naquilo da Deus, capítulo de Deus João, capítulo de Moço, como Nássaro que associa imagina, o que é matamento de Anílias por favor, escute isso aqui nós estamos entendendo todo o primeiro profético e o porquê pastor, que Jesus não podia vir nos dias de Paulo que a sua motiva, que a profecia ainda não havia se cumprido nos dias de Paulo no dia de Paulo havia rádio? Não havia telefone? Não havia fax? Não bicicleta? Não bola? Ainda não telefone celular? Não aviões? Não ером? Não tchau no carro? Não os homens estudam necaclônica, os homens já transformam a terra do cara em água portada Dona Leopoldina, pra lá vai o recado, pra não Petro primeiro, ela estando no Rio e ali em São Paulo o velho mais caro daquele tempo era um cavalo de corrida, hoje tem jacos, Rio e São Paulo, 30 meninos e japaná você entendeu o que eu quis dizer? nós estamos vivendo no limiar do Rio e no ar com medo essa geração eu creio, não vai provar a morte eu vou repetir, essa geração eu creio, ela não vai provar aleluia, aleluia, um paletó de madeira, um caixão ela não vai provar, essa geração vai ser arrebatada viva quem vai desta caravana, aproveite e dê um grito de aleluia pra Deus posso lhe fazer o pedido? faz assim com a tua mão por favor faz assim com a tua mão, pega o nome de alguém e diga vou te ver lá em cima, fala pra ele eu vou te ver pra Deus se você acreditar um glória, faça isso desta noite quem vai? 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 quem vai O que mais na Bíblia deu a vida a povos, nações, línguas e religiosas Conforme o capítulo 17, versículo 11 Ele é a mesma besta que sofre o abismo Porque ele vem a levantar-se de satanás Será um bonito, um estranho ordinário, uma desenvoltura Um carastinho, um maracalbano, nem um presidente mundial Ele dispulsa como o maracalbano É um tipo de um maracalbano Não estou dizendo a você que maracalbano é o anticristo Não estou falando nisso, me entenda por gentileza O anticristo é o cara que resolveu os problemas das nações O anticristo é o cara que as nações esperam A Alemanha está valida, a China está declinando O Brasil está valido há muito tempo Países da América Latina estão validos A África não se fala Grandes padrinhas estão declinando Financeiramente está no fiasco a beira de um colapso financeiro Bota o mundo a caminhar passos largos Para a chegada deste homem Que vai resolver o problema das nações Mas antes disso eu sou pra tripular Silvista A igreja vai ser arrebatada É tempo de nós nos consertarmos Chegarmos mais próximo de Deus É tempo de perdoar Pastor, eu não sei ficar de mal com o Senhor Se eu sou de um sonho gostoso de alguma coisa de mim Eu vou ligar com o Senhor Pega o avião Vim aqui E peço perdão Se irmão meu no santo Se você tem mal que ele Vai brinca com ele Sai na mão Faz alguma coisa Mas perdoa Não deixa negócio de embaraço não meu filho Deixa de embaraço Deixa de tanta coisa Para de coisa dentro de você Abraça, perdoa Vai pra frente Se não aguenta correr Anda Se não aguenta andar Vai agastando Mas vai Não para Não tome o ponto em penhora Deixa de coisa Deixa de picoinha Levante a mão assim Vem caindo pro céu Vem caindo pro céu Vem caindo pro céu Eu vou te pegar você agora Vem caindo pro céu Vem caindo pro céu Eu não percebi a testemunha do seu livro. Está pensando que vai ser novo? A minha voz é certeza que já é com a luz doce. Haverá uma percepção implantada e nós estamos vivendo o prelúdio disso. Os sinais estão em frente dos seus autos. Cada vez que eles estão em frente dos seus autos, cada vez que eles estão em frente dos seus autos. Desperta, irmã! Tudo o que está acontecendo, pastores, não é Deus evangelizando o mundo, não. Deus está evangelizando a sua própria igreja. Dizendo assim ó, fica atento, fica atento, fica atento. Todos os sinais nos dizem que as trombetas apontadas estão para a terra. Jesus vem! Jesus vem! Eu não vou estar mais aqui. Eu não vou estar mais aqui. Sabe onde é que eu vou estar? Eu vou estar lá em cima. E eu vou cantar um salmo. Eu vou cantar um salmo lá em cima quando chegar. A igreja vai cantar. Que salmo? O salmo 46 é o salmo que a igreja vai cantar. Na grande tribulação, enquanto ela estiver lá em cima. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro! Vem presente na murcha da terra. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem para o banho dos mares. Ainda que as águas brujam e se perturbem. Ainda que os montes se avalem pela sua bravesa. Por causa da ira de Deus, a igreja conta ao rio. Pujas correntes alegram a cidade de Deus. O saguário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. É! Pujas correntes alegram a cidade de Deus. O saguário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. É! Phillileza! Pujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia! Aleluia! Alegria! Alegria! Aleluia! Alegria! Alegria! Torrentes alegram a cidade de Deus. Tudo está preparado. Aleluia! Alegria! 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 Eu causo nada! Alegria! Aleluia! Eu causo nada! Alegria! eu tenho mais do que o outro que eu tenho hoje ali o pastor do meu campo, tem que estar acontecendo que ele conhece aqui, e é uma única situação você precisa olhar antes de se ver o pastor vai fazer tudo que há tem que ver, deixa pra céu que ele não toma em cima do quarto do carro em casa olha, isso aqui você tem que ver você tem que ver mas, primeiro pegue o que é busque busque ele eu não me lembro um dia eu fiquei no sol O nosso pai está fazendo isso as pessoas que podem levar mais a 0830 quando a gente não lhe transformar a tala A gente não lhe transforma de algo para isso eu nunca perdi nada Não tem nada E eu ficam só buscando pescando as coisas na Terra E a gente fica Carregado o dinheiro por informações porque nós vivemos um sério por informações E perdemos o conhecimento O conhecimento da experiência de um homem Divermos cheio de migração Porque o cara prega, porque o cara adianta Porque o cara não acende o pastor Meu Deus, meu Deus, por favor Amém É Faça o fato da Deus Se você não fizer Se você não fizer Acho que eu não tenho problema Já que eu não tenho nada de gente santa Dizem santa perfeita Se fosse perfeita Deus já poderia levar todo mundo Tava muito perfeito Aqui todo mundo tem defeito Mas aqui é uma clínica Aqui é um centro cirúrgico Aqui é uma UTI Aqui é uma CTI Aqui é quartel general O cara tá torto hoje Se arrepita Cuida da carinha Porque as pessoas vão olhar e por mais Mesmo você não tem como Para a sua vida Aleluia! 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 Estamos vivendo isso aqui. Mãe de Cristo! Mãe de Cristo! Mãe de Cristo! E os sinais no estamento social, notoral, da política da religião e em mais de 800 sinais. Você vai estar principalmente dentro do mundo. É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! Os sinais estão no nosso bem. Nós estamos em confusão. Nós não estamos em Mentecostes. Porque Mentecostes se falando na língua. É! Nós estamos em uma terra. Confusão de uma. Cada um tem uma opinião. É! Se o pastor falou uma coisa. Mas por que você está falando tanto no oposto? Que paixão é paixão? Se o líder for Você vai ser um homem Não vai ser um homem É verdade É verdade a verdade é que o céu é azul, que a árvore não adora, que o pastor de Mílios 113 são os presidentes desta igreja que Jesus está nos sentindo, mas Jesus a verdade é entendida, e o óbvio não pode explicar, somente a fé é capaz de explicar a verdade entendida por exemplo, quando a gente prega lá fora que Jesus vai voltar para rebatar a igreja, o povo não acredita que eles nunca viram ninguém que surgiu aqui na terra e apareceram em outro lugar, mas a nossa fé diz que Jesus vai rebatar na igreja o povo não acredita que a igreja é sangue da fé, a bíblia diz que os mais perfeiturados são aqueles que não viram mais o creme só que o povo está querendo ver para o creme, parece que a gente está querendo um tempo do alvo do iluminismo o tempo dos filósofos como David Fideron, Adam Smith, Emmanuel Pérez e tantos outros filósofos que através da razão dos seus estudos subandou a fé naquele tempo, é esse tempo que nós estamos vivendo o tempo em que a razão subandou a fé, olha aqui para a minha mão direita, escutiram seus olhos direitos o campo da igreja é um pouco de louvor só que eu meimentoしょう, não meimento belts e sabendo os filósofos de imediat� que as coisas trazidas para o altar das igrejas para que o povo veja ter uma razão de poder ter alguma coisa em esse tempo que nós estamos vivendo tempo em que toda a espiritualidade tem sido exaurida arrancada do meio do cristianismo e sendo colocada nessas coisas, queridos pessoas que não tem fundamento bíblico nenhum se perguntam que um cristão de onde ser com essas doutrinas sistemáticas das escrituras ele acaba não entendendo absolutamente nada ele não sabe nem discutir um testemunho de Juventus de Jeová ele clama o santo de Jesus e expulsa a sanarais usaram conhecimento bíblico queria que vocês entendessem uma coisa aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã é tempo que botarmos a fé creia creia, a fé é uma razão porque a razão desse mar não vale abrir, mas a fé diz vai, a sua razão olha para o seu marido e diz assim esse homem não achar ser, não vai sair dessa situação olha aqui para mim, igreja mas a tua fé diz porque a Bíblia te assegura creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa é assim a fé quem tem fé aqui ainda quem tem fé aqui ainda levante a sua mão por favor dê um grito de aleluia se você puder tenha fé dê um grito de glória para Jesus você que tem fé creia o impossível ainda pode acontecer através da tua fé mas conta que é fé fé em grego é pistão e é ver como Deus vê é crer como Deus vê eu não estou falando de acreditar porque acreditar é no que você vai ao banco e o banco te empresta o dinheiro e esse dinheiro ele tem que acreditar na tua conta eu estou falando de crer de fé em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera sabe o que significa fé em grego? fé é algo que está sob debaixo dos teus pés a fé é algo como a licença que tu sustenta vem o vento sobra as adversidades passa no vale crises existenciais problemas galunhas enfermidades decepções decepções parece que você vai cair mas não vai a fé a fé a fé te sustenta e faz com que você creia que o melhor de Deus há de vir para a sua vida pegue na mão desse grande harmonia que está te ensinando agora chame a mão dele por favor abre ele creia 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 pastores tua congregação vai prosperar creia creia pastores a tua congregação vai prosperar vai frutificar creia creia teu ministério vai mudar creia 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 essa campanha essa campanha que vocês vão fazer aqui vai ter coisas poderosas que vocês nunca viram a fé a fé a fé pega na mão dele vai pega 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 diga creia creia teu filho vai voltar vai voltar para a igreja tua mulher vai voltar para a igreja teu marido vai ser salvo drenha 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 use a fé eu quero mais para a igreja do lado só fosse você ela não saltou dessa cadeira e ficava de pé agora fica de pé por gentileza fica de pé por gentileza fica de pé fica de pé por gentileza levante mãozinha para o céu mais uma vez mais uma vez vem 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 Amém. 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 Vivemos no céu de fechado. Amém. Antes de Cristo venha. Amém. E Ele vai cobertar no mínimo. Como pastor. Através dos blocos de nações. Existem diversos. Não é só através da comunidade europeia. Não. Tem os estilos asiáticos da comunidade europeia. Com a comunidade europeia. Com a comunidade europeia. Com a comunidade europeia das nações. Terra do Sul. São diversos os blocos de nações. Através deles. Jesus. Amém. 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 Acredita. Oh. Amém. Tem um lugar. Tem um lugar que representar. Todas as nações que fazem parte da comunidade europeia. E existe a bandeira de nadação. Só que existe uma. Que espécie. um pastor amigo meu filho ele perguntou por que faltou a madeira essa madeira que será colocada, achada a madeira da nova ordem já é meu pai pastor Chico que estou colocando aí Jesus Cristo é claro eu estou colocando o que você quer dar conta de crédito o que ele quer contar conta de crédito o mesmo quem começou como código de controle total código de controle total que é o mesmo porque o número do homem o número da mentira o número de� que é de seis é o número do pecado sete é o número perfeito de Deus O diálogo fica na infância de sete a cura da mentira, mentira, de nozeira, distraçada, seis a cura da mentira. E o que tem bem é bem também, porque a maternidade salva na vida. Satanás é a rua de Cristo como um falso profeta. Assim que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o que não pode para nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o que não pode para nós. Ele é o que não pode para nós. Desculpa, conta para Perí Eu começou. Ei, ei. Para tudo aqui, lobo e para o Uno de Jesus. A igreja será orar em Deus já. Aleluia! 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 Eu não quis ter esse negão aqui Vou! Pra mim, pra mim, essa cara feia lá Mas eu vou conhecer Vamos! Vamos! Aleluia! Aleluia! Eu vou conhecer o Pastor Denise Quando chega lá, o Pastor Denise, eu vou passar do lado Lá de lá Mas você vai conhecer Pastor, eu vou conhecer minha mulher lá Grave-se! Mas não será a sua diferença Pastor, eu vou conhecer meu marido lá Lá de lá Mas ele não será meu lado Vou conhecer meu filho Vai! Mas ele não será meu filho Pastor, quem não subiu O acabatamento da igreja Eu não vou ficar preocupado Porque ficou lá embaixo, na terra Na tripulação Que é claro que não! Você fica aqui na igreja Que a presença de Deus está assim Entre nós Mas é como ele crescendo Por causa do passado Não precisa ser muito grande Não precisa soar de Deus Mas eu não pergunto para você Você lembra de alguma coisa? Você lembra do carro que fica Lhe a sua mente Não está lembrando do carro? Não está lembrando da panela Que conseguiu ficar Com o meu ficar lá Com o meu Tu tá lembrando alguma coisa disso Você não tá lembrando nada disso Porque você tá na presença de Deus Aqui você chora Aqui você chora Aqui você é renovado Aqui você dá glória a Deus E você só tá lembrando um pouco da presença de Deus Uma família Quando você for rematado Você vai estar na glória eterna de Deus Não tem como você lembrar de nada Tudo que é o céu É uma cidade que eu vou morar É uma cidade que todo mundo mora no centro de Betimão Tem gente que mora mais distante do centro Tem gente que mora em torno mais humilde A cidade é nova, a Jerusalém será assim Mas não navegar a desigualdade social Lá não tem forma de saber aquele básico Lá não tem esgotos fenorentos Lá não tem forma de energia Eu não tenho nada disso É apenas casas e edifícios Mas como que será isso, pastor? A gente que mora em torno mais humilde Então eu vou morar em torno mais humilde A gente que mora em torno mais humilde Não tem forma de energia Sabe que será os nossos olhos lá? Como olhos de binóculos Joga em binóculo Quando você coloca assim Olha só do canal Joga em aleatinho Tanto importa que eu venho Você vê perto de você Quando o Espírito Ao não perder distância O escravo Seus olhos nunca viram O ouvidos não ouviram Eu conheço matais lindas e vários países da grava Mas não Já se roubaram, está preparado para nós Sabe quem vai para o que está o céu? Somente os vencedores Levante o nome, levante o nome Levante o nome Faz a serpente e profeta Aponta para alguém aí Aponta para alguém Sabe por quê? Que o diabo não quer que você vá para lá Se afogê do diabo não quer que você vá para lá Já perguntou? Responde para ele agora Porque ele conhece a glória que tem lá O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está somando O rei está voltando É a hora de você adorar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei está voltando 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 Aleluia, Aleluia, Ele vem e nos dá O Espírito Santo traz o barulho, sempre a paz e a fim A carreira desses santos, nessa vida já se pensou Do Senhor, 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 Senhor Deus, 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 Deus A colheita completou-se, é a vinda do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, Aleluia, Ele vem e nos dá Aleluia, Aleluia, Ele vem e nos dá Pesca até os teus filhos E os remílios para o céu Ao encontro de Deus Filho Que apareça no céu E o tempo Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou Sim, o rei está voltando O rei está voltando A trompeta está soando Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem e nos dá E sentia glória no Espírito do céu A carca está vazio E sentia glória no Espírito do céu E sentia glória no Espírito do céu Se a luz acessou O sem ferro, outros lá no campo Terminaram seu favor Toda a terra esmaxa os pés É a dor Se o rei Sente, 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 sente Sim, o rei O rei Aleluia O rei está voltando 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 E a chá falou Muito breve o alarido Do anjo recuou Eu sinto brevemente O povo de Deus vai desaparecer Quando lá na nuvem Jesus resplandecer Senhor rei, está no mar 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 O rei é que eu tô sentada na posição que eu quero Eu vou olhar Xuxuxux Ele é para raci que eu avassai Que me navarassai, Tevala Te mandou cavariza, velho, calabarazinha Te manda Te mandou cavariza, velho, calabarazinha Te mandou cavariza, velho, calabarazinha Te mandou cavariza, velho, calabarazinha Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega É o pacote da falsa religião Mas a igreja Pega 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 Batista Seja como esse ministério vai ser Pega 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 Faça algo novo na vida dessa sociedade Que eles se multipliquem Como forminas e campanhotos Que eles se multipliquem Assustadoramente E que sejam bênçãos em mentira 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 Benel, Isael, a caminha de exame Vou dizer uma coisa pra vocês aqui Depois que Itabu Começou só por um sonho Contado por Benel Sabe o que ele fez no capítulo 3? Ele fez uma estátua Deu medo E todo mundo tinha que Prostrar-se diante da estátua Todos se prostraram Pastor Elias Todos se prostraram Menos Daniel Isael Ananias E Asa Pastor Daniel não se prostrou diante da igreja Não Daniel não se prostrou Onde Daniel está mostrando Então o rei me agradeceu a Daniel Ele deu muitos Muitos e grandes prazeres E o pôs por governador De toda a província de Malinônia Como também o principal governador De todos os sábios de Malinônia Aí no capítulo 3 Porque o universo 48 do capítulo 2 No capítulo 3 Nabucodonosor faz a estátua E no que é da consagração da estátua Diz o capítulo 3 Versículo 3 Então se ajuntaram os sábios Os prefeitos Os presidentes Os juízes Os tesoureiros Os conselheiros Os oficiais E todos os governadores Daniel é governador Das províncias Para a consagração da estátua Que o reino Pudonosor tinha levantado E estavam em pé Daniel que estava em pé Daniel que sabe o que é Representa tipologicamente Cristo Em pé Daniel, Isael, Ananias e Azaria Sabe o que? Isael, Ananias e Azaria Sabe o que? A igreja Daniel que está em pé E a igreja está aqui A igreja não vai ser O vado de nós A igreja está aqui A igreja está aqui A forrada de Aporra do Nosor Sabe o quanto? Carlos Celsius Tinha 700 graus Mandou a ter ser 7 vezes mais Foi para 400 4.900 graus Celsius A estufa A forrada de Aporra do Nosor Daniel, Isael, Ananias Isael, Ananias e Azarias Dizem que nós não vamos Desproximar Porque Deus nos limpará Dessa terminação Perdeu o favor A igreja está aqui Nós não vamos nos curvar Com quem Deus pode tocar? Está todo mundo se curvando Estão cantando música mudana nas igrejas Mas nós não vamos nos curvar Estão trazendo cicletismo Estão trazendo universalismo A apocatástase de origem estranhez Mas nós não vamos nos curvar Os jovens das igrejas, muitas Estão botando pince no pingo, pince na língua Mas nós não vamos nos curvar Eu preciso ser de amor para Deus Mas é um perigo de glória para Deus Estou só falando da biologia da prosperidade Só tem, só tem, só tem Mas nós não vamos nos curvar Nós vamos nos curvar C, 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 c Estão querendo transformar todo o poder Que a gente prega Não é um perigo de glória A síndrome de Inglaterra Era dita, mas sem a vida de Deus Porque se eu compre isso, tudo que está acontecendo aqui Mas nós não vamos nos curvar Que existe Nós vamos nos curvar E a gente vai ser de pé na presença de nós E sabe de uma coisa É tempo de sermos filhos Bom dia Está perfeito, meu caro Passando a me mover Levante a mão Põe a amar E amai Quem não é evangélico Que levante a mão Amém Lembra da sua vida, Jesus Recebeu perto dos teus lugares Jesus que é atual Amém Eu não vou te ouvir Perfeito, meu amor Amém Energia E tem Que levante a mulher Deve Eu 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 Tem mais alguém que vai ser usado? Seu Deus me abençoe Tem mais alguém? Tem alguém que vai ser usado? Nesse encontro distanciado da igreja, faz esse golo Seu Deus me abençoe Volta Vem Você não vai se prostrar mais diante da estrada Vem segurar diante de Deus, vem Ainda querer Pra te servir Jesus, eu tenho aqui Chorar Te servir Vem Porque comigo Deus dará Chora Chora Eu contigo a pena O que é dar Agora Eu contigo a ver O que as vezes não consigo me falar Novo as lágrimas Meus olhos me olhar Como sinal de dois lados neste lugar Tem mais alguém que chaceado na igreja? Jovem, você que tá com a camisa preta Com uma camiseta branca por dentro da escola rio-estrante Chega um pouco de praxe Já é grande? Já é grande É mais um aqui, olha mesmo É mais um aqui Tem mais alguém Tem mais alguém que chaceado na igreja? O favor da gente O glória a Deus O glória a Deus O poder, o poder É marido a ter Pra servir Jesus Eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estarás Sobre contigo é bem melhor Do que amar Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Como o sinal que tu estás Mestre Jesus Eu tenho aqui Esse espírito que te graviza Esse termônia E o meu próximo Eu tenho aqui Só que eu tenho aqui Do homem Ele não é tomado pelas trevas Durante 24 horas Durante todo o tempo Tem trances na memória do homem Para me levar a luz Espírito Santo Espírito Santo Quem vai ser A partir de hoje Eu não sou igreja Determinando que a vida desse rapaz Será mudada A partir de hoje Você vai entrar na banha Você vai ganhar uma roupa nova Você vai ganhar uma roupa nova Você vai ganhar uma roupa nova Olha pra mim aqui Vou dar essa camisa Vou dar essa camisa Vou dar um pouquinho Mexi por você Vou te levar Ainda não é a nossa Alguém melhor me passa Bom Vem com as pessoas Ainda não é a nossa Seja junto Seja junto Amém 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 Deus Pai, liberta todos os vícios Todos os vícios que brinquem, que prendiam essas pessoas no nome de Jesus A humildade não pudei ter no nome de Jesus, só o Espírito humano Só o Espírito que escravizava em nome de Jesus desapareceu Sai dos pensamentos e da mente e do caminho deste homem Pai, perdoa todos os pecados dessas pessoas que confessaram a ti publicamente Em nome de Jesus E aí, que lhe diga, amém Amém E aí, que lhe diga, amém